Quando você vê essas imagens de dois tipos diferentes de dinossauro, qual deles você acha que é o mais perigoso? Obviamente você pensou na primeira imagem, que é o Tiranossauro Rex, e de fato ele era realmente perigoso. No caso ele tinha a mordida mais forte entre os dinossauros e era carnívoro. Mas e o outro dinossauro, por que eu citei ele? Porque na verdade a tendência é de que os dinossauros herbívoros é que sejam perigosos. Ah não acredita em mim, beleza, então vou citar um exemplo aqui pra vocês. Você com certeza pesquisou uma lista chamada Big Five, mas caso você não tenha pesquisado eu vou te explicar. Big Five é uma lista com cinco mamíferos selvagens de grande porte, mas difíceis de serem caçados pelo homem, simplesmente por serem bastante perigosos. Nessa lista quantos que são carnívoros? São dois, que no caso é o leão e o leopardo. E quantos que são herbívoros? No caso são três, o elefante, o búfalo africano e o rinoceronte negro. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Que na verdade se fôssemos para olhar quais dinossauros eram mais perigosos, devíamos dar mais atenção nos herbívoros. Pois às vezes eles tendem a ser mais perigosos do que carnívoros. Só pra efeito de comparação, existiam mais Tesserátops na América do Norte do que Tiranossauros Rex. E quando você olha pra um Tesserátopo, ele é cheio de armas. Dois grandes acima dos olhos que eram perfeitos pra causar ferimentos graves, e um pequeno e grosso que já vinha de brinde acima das narinas. Fora o folho ósseo que ele possuía na cabeça, que servia de escudo para seu pescoço dos ataques de carnívoros. Além do que ele era quase do tamanho do Tiranossauro Rex. Com 3 metros de altura, 9 metros de comprimento e 6 toneladas. Agora imagina um Tiranossauro caçando um Tesserátopo. Por mais que costumamos ver essa imagem várias e várias vezes, não levamos em consideração da tamanha dificuldade que um Tiranossauro poderia ter apenas para caçar um Tesserátopo. Bom, o que eu quero falar nesse vídeo? Hoje eu quero falar pra vocês sobre quais eram realmente os dinossauros mais perigosos. Se você já está gostando só dessa introdução, imagine o resto. Então se por acaso você quiser saber mais sobre esse tema, é só assistir o vídeo até o final. E se por acaso quiser colaborar para que o canal continue crescendo, se inscreva e depois bata o sino pequenino, não o de Natal, e sim o do meu canal. Isso é pra receber todas as notificações de vídeos novos que eu posso postar. Assim você está ajudando o canal a crescer. Mas enfim, sem mais delongas, porque eu acho que eu já falei bastante coisa, bora começar. A verdade é que os animais mais mortíferos, provavelmente seriam os grandes herbívoros, de cada idade e localização geográfica. Por que então não falamos sobre eles como sendo mortais e por que somos obcecados apenas pelos carnívoros? Bem, você pode culpar Jurassic Park e quase todos os outros filmes barra livros de ficção científica sobre dinossauros por perpetuar esse pensamento equivocado. No filme Jurassic Park, quais são as maiores ameaças aos humanos? Ele mostrou que é esse aqui e esse aqui. Mas é muito mais provável que a maior ameaça seria esse cara ou esse. E apresentar o caso é bastante simples. A África é o melhor caso de referência. Só os hipopótamos são de longe os mamíferos mais mortais da África. Matando 3 mil pessoas por ano. E isso é 10 vezes maior do que o número de pessoas mortas por leões. Que no caso é 250 por ano. Então, por exemplo, se olhássemos para um brachiosauro, ele não seria tão amigável quanto vemos na maioria dos vídeos que mostram esse animal. Agora vamos citar outro exemplo. Se você estivesse caminhando por um campo com um touro solitário, você se sentiria seguro vagando por aquele campo? Não. E se eu lhe disser que ele é herbívoro, se sente seguro agora? Também não. Sabemos que touros podem ser agressivos e territoriais. E isso não é simplesmente porque eles não querem nos comer. No caso, isso se aplica aos dinossauros também. E isso se deve por inúmeras razões. Primeiro que os herbívoros, mesmo que individualmente menos ameaçadores, são muito mais numerosos do que os carnívoros. Como os carnívoros devem comer vários herbívoros por ano para sobreviver, deve haver uma população maior de herbívoros para sustentar uma população menor de carnívoros. 2. Grandes herbívoros não precisam correr. Herbívoros menores, como o Impala, podem facilmente fugir e ter pouco a ganhar mantendo sua posição. Mas para um rinoceronte, é preciso muita energia para correr. E com poucos animais sendo capazes de rivalizar com ele em tamanho, ele sabe que ele pode ganhar corpo a corpo com qualquer espécie, menos com os elefantes. Ou seja, elefantes, hipopótamos e búfalos podem se dar ao luxo de serem teimosos, vamos dizer assim. 3. Também se resume a análise situacional. A lógica de Jurassic Park é, os herbívoros não me valorizam pela minha carne, então não seria uma ameaça para mim. Mas para entender o comportamento dos herbívoros, não devemos apenas perguntar sobre o que eles comem, mas também o que eles valorizam. descendência, acasalamento, acesso à água, e como eles protegem e mantêm o controle dessas coisas. Herbívoros podem não valorizar sua carne, mas eles estariam operando nas camadas de controle e proteção com bastante frequência. Um diplodoco macho teria ovos e filhotes para proteger, e provavelmente teria o hábito de afastar pridadores rivais que entravam em seu território. Então é isso galera, essa foi a verdade dos dinossauros mais perigosos que já existiram aqui na Terra. Se por acaso você gostou, já deixe seu like aqui embaixo, e se quiser ajudar o canal, se inscreva, e depois bata o sino pequenino, não o de Natal, e sim o do meu canal, tá galera? Que isso tudo ajuda o canal a crescer. Se por acaso você não sabia, ou tem mais uma informação que eu não citei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, tá galera? Outra coisa muito importante, é que vocês não devem esquecer de compartilhar os vídeos, seja no Facebook ou em qualquer outro lugar, para aquela pessoa que gosta de dinossauros, que daí é mais uma pessoa que possivelmente pode se inscrever no meu canal, beleza? Então é isso, um grande abraço para todos e até a próxima, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL